Alô galerinha, você é a geração com pulseira de qualquer lugar do Brasil. Na companhia do mestre, professor Arilson Nogueira, lembrando todos vocês, sigam o seu Instagram, profzinho, faz o seu Instagram, Facebook e canal do YouTube. Instagram, prof.arilson, esse F é mudo, prof.arilson. Lembrando, prof. P-R-O-F-I, aí Arilson, A-R-I-L-S-O-N, Endinavio. Exatamente. Prof.arilson no Instagram, canal do YouTube, professor Arilson. E também tem o Facebook, não manda no Facebook, não. Não, Facebook, prof.arilson também. Lembrando que o professor Arilson também, todos os dias ele coloca dicas diárias lá. Fica a dica, ele está sempre colocando lá. Qualquer dúvida aí, você pode também estar em contato com ele também no inbox, também que ele vai te responder. O tempo do homem é muito corrido, mas ele responde, você te garanta. Vamos fazer aqui três questões, diz aqui, prof. estatuto, código de legislação, o que é que é aqui? Código disciplinar. Código disciplinar como o mestre Arilson. Questão 11. Bom, pessoal, questão errada. Porque se você olhar o artigo 10 do código disciplinar, quando a ordem parecer obscura, o subordinado poderá solicitar os esclarecimentos formais, só que é antes do cumprimento da ordem. Depois não adianta mais. Então, questão errada por isso. Ordem obscura. O subordinado pode solicitar os esclarecimentos formais ao superior e errada, só que é antes do cumprimento da ordem. Questão anturnaldo, próxima questão. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso com o excesso de cometer, com exceções previstas em lei. Corretíssimo, pessoal. O militar que extrapola, que se excede, que comete abuso, responde pelo excesso de cometer. Se o superior manda você fazer X e você faz X mais Y, aquela conduta Y, você responderá por ela. Tem exceções? Tem sim. Nós temos duas exceções na lei. Quando o subordinado age sobre coação irresistível ou sobre obediência hierárquica. Nessas situações, de ordem não manifestamente ilegal, nessas situações, só quem responderá é o superior e hierárquico. Mais uma questão. Se você saiba até mais, se você quiser. Se o fato é cometido sob coação irresistível, olha só, ou sob estreita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, superior e hierárquico, somente será punível o autor da coação ou da ordem, olha só. A questão já fala o que você falou na questão passada. Exatamente. Correta três, tá, pessoal? Se o fato é cometido sob coação irresistível, beleza. Ou sob estreita obediência hierárquica à ordem, também está correto. Não manifestamente ilegal de superior e hierárquico, somente será punível o autor da coação ou da ordem. Perfeitamente, é do jeito que está no artigo 10 do Código Disciplinar. É caso de responsabilidade solidária entre superior e subordinado, quando o superior concorrer diretamente, por ação ou omissão, para o cometimento da transgressão do subordinado, mesmo não estando presente no local do ato. E é isso aí, prof. Corretíssimo, gente, a responsabilidade é do superior, quando concorre diretamente com o subordinado para a prática da transgressão, mesmo não estando presente no local. E essa concorrência pode ser por ação ou por omissão. O importante é que ele concorre diretamente com a prática da transgressão, a responsabilidade do superior será, sim, solidária, tá, pessoal? Duas pequenininhas saideiras aqui, para poder acabar, que o prof. também vai botar na sala de aula. Mas se quiser, eu respondo mais. Não, não, só montar a boa, tá ótimo. Então, pronto, a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares e a obediência às ordens legais dos superiores são manifestações essenciais de disciplina? Perfeitamente, onde é que eu vejo isso, Alisson? Artigo 9º, parágrafo 1º, quando você obedece rigorosamente às prescrições legais e quando você obedece às ordens legais dos superiores, isso são manifestações de disciplina. Você é um militar disciplinado, tá certo? É, a saideira agora, próprio, a saideira, pronto. É tão bom estar com um mestre. Pra você estar no interior e que não tem condições, olha, essas questões, anota, olha o comentário dele também extra, para o vídeo, também anota e segue o canal. Já estamos com 9.300 inscritos no canal, olha só, galerinha, essa semana ganhei 300 seguidores, obrigado a cada um de vocês, mas como eu digo, próprio, se tiver 5, 10 vídeos, não importa, vou estar sempre gravando com vocês, porque eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo fazer, vou lá acompanhando esses mestres. Inclusive, daqui a pouquinho tem o Cafu Sul do Constitucional, tá bem ali, tá ali, Cafu Sul, Cardoso e Neto. Essa semana eu homenageei ao professor Cardoso, eu fiz um vídeo com o professor Leite, prof, falando em TCP ou DP. TCP é uma coisa boa que sou eu, o DP é ruim, que é eu, aí eu comparei, é uma maneira fácil de aprender. A saideira, vamos lá, que é a questão saideira, que eu falei aqui, vem aqui, o emprego de todas as energias em benefício do serviço e a correção de atitudes englobam todos os comportamentos que denotam as manifestações essenciais de disciplina, o que é isso, próprio? Gente, questão falsa, porque ele tratou aqui de duas formas, né, de avaliar o militar disciplinamente. Gente, são manifestações de disciplina, tem seis formas lá no artigo 9º, parágrafo 1º. Aqui ele só colocou duas e diz que engloba todos os comportamentos. Errado, são apenas dois dos seis comportamentos, né, dos seis comportamentos que estão lá no artigo 9º, parágrafo 1º. Tá incompleto. Tá incompleto, ele disse assim, ó, englobam todas, cadê ele? Em preto, aqui, ó. É, englobam todos os comportamentos, todos, não, aqui só tem dois, lá são seis, tá? São seis, então faltaram quatro comportamentos, por isso que está errado. Onde é que eu vejo isso, Arilson? No artigo 9º, parágrafo 1º, pode disciplinar. Arilson, eu queria baixar umas questões, eu queria baixar o seu material. Vai lá no nosso Instagram, na bio, aí você clica lá no link, tá, pessoal? Quando você abrir esse link, vai ter lá um botão lá pra você baixar o nosso material e outro botão pra você ir direto pro canal do YouTube, certo? Olha só, galerinha, profzinho, vamos reforçar aqui mais uma vez, canal do YouTube. Professor Arilson. Instagram. Prof. Arilson, esse é F. Mundo. Facebook. É Prof. Arilson Nogueira. Galerinha, segue o professor aí, inscreve também no canal também e curte também a página também dentro do Facebook. O meu Instagram é Giliardo Underline Show, Facebook tem o Giliardo Show, Giliardo Ferreiro e o Giliardo Vieira. Também tem a fanpage, na fanpage do Facebook, eu já passei de 8 mil seguidores. 8 mil e 300 seguidores na fanpage do Facebook também, eu não abandono meu Facebook. Galera, aí o canal do YouTube é o seguinte, curte aí, pede pro teu amigo também, compartilhe com meus amigos também. Queria dizer, com sugestão de dúvidas, informações 085-996-003611. Marco, como ela está aí, hein? A Vieira. Aí, ó, aí, aquela minha mala sem ela, essa cura aí, ó. Vai ver essa mala sem alça aí, pai. Olha os bandidos, os bichos aí. Ei, pai, esses bichos que eu encontro, eles estão dentro dessa sala. Estão gravando próprio. Eu estava falando tão bem do senhor, dizendo que você era um professor top, você era o melhor dos melhores. Né, galera? Você vai ver depois o vídeo aí, professor? É um recordista de minicurso, né? Ah, recordista de minicurso. E lembrando que os minicurso dele deu mais de uma pessoas e eu ganhei um dinheiro tão bom que ele me deu. 2009 foi, foi mais de uma pessoa, pessoal. Na época foi o recorde do Tiradentes, bateu o Wagner Souza, que era 780, né? Glória a Deus, né? Agora vai ter outro ponto, próximo daquele? Vamos ter o minicurso, pessoal, agora 28 de abril. Serão quatro contos. Vai ser legislação constitucional, resolução de questões. E aí a gente revisa o conteúdo completo. Então não perca aqui, não. O Tiradentes sempre, viu? Instagram, profzinho. Aqui, bota aqui pra ver o Instagram também. O Instagram, a caminha aí. Arroba prof.marcosmoraes. Prof. Quem botou o prof? Punheiro. O Conan, o Bárbaro. Vem na convenção desse mestre aí, professor Marcos Moraes, mestre Arius. Profzinho, pra aquele aluno que nunca assistiu a legislação, o que isso eu poderia indicar? Também, professor Arius também, que é fera da legislação de trans também. O cara mandou ver, mitou várias questões de Detran, das quais caíram na prova do Detran. Ele que está todo no nosso canal. Parabéns também. Parabéns. Também não poderia esquecer, há tempos também que eu falei com relação a isso, muitos alunos que passaram, mandaram te parabenizar por aquele trabalho feito junto ao Wagner Lobo também no dia a dia. Os professores também, Sérgio Show, tudo que o professor falou sobre resoluções estava no teu canal. Também sobre legislação também, a gente também estava no canal. E parabéns a você, foi aprovado. E ao que não conseguiu, não desistir. É seguir em frente. Inclusive, prof, hoje temos o Curjão aqui, ó. Duas salas já super lotadas. Auditório, sala 1. Bota a sua papada. Vai lá, pra galerinha, prof. Quer te seguir aí, que você poderia falar também, acompanhar no dia de material de dados, o que seja. Gente, deixa eu um abraço pra todos vocês. Solicitar que você vá lá no Instagram e baixe o material. Nós temos lá, ó, a Lei 13.407. A Lei 13.729, que é o Estatuto, tá? E o Código Disciplinar. E temos a Lei Complementar 98, que você baixa lá na nossa bio no Instagram. Então vai lá, passa a seguir a gente lá no Instagram, baixa o material e comece a estudar. E acompanha aqui as nossas dicas com o meu amigo Giliard Show, desenrolado. Obrigado, amado México e galerinha, vocês aí, estão sempre conosco aí. Não desistir. Seguir em frente. Coloque, no caso, seus sonhos como objetivo, que você sabe que você é capaz de alcançar. Desistir é para os fracos, né? Porque a cobrança começa a lutar a nossa própria caça. Com certeza. Entendeu? Então, almeje e lute. Não é só colocar a posteira debaixo do braço e finge que estuda, não. Porque você vai estar enganando a si próprio. Essa é a dica de hoje. Obrigado a cada um de vocês que me acompanha sempre. Agora, o professor, você tem que voltar para a sala de aula. Obrigado a todos vocês. Professor, se você vai, eu vou ficar na aula da galera. Vou lá. Obrigado, amado México. Foi bom almoçar. É isso aí, galerinha. Obrigado. É o seguinte. Obrigado a todos vocês. Agora, eu quero mandar abração para a galera que me acompanha sempre. Galera, dá auge em moto. Fala na Viseia de Menezes. Moto é Honda. Honda é auge. Auge em moto é o Viseia de Menezes. Beleza? Então, assim, não pode esquecer de mandar abração para o meu amigo também. Carlos Amaral. Paz, mano, coração. Mega, sim. Mega design que peixe no colégio, aqui por trás do colégio. Você pode ir lá personalizar sua camisa. Pode fazer também adesivos. Pode fazer também banner também. Lá também vende copos, canecos. Você pode deixar tudo personalizado e bonitinho. Carlos Amaral, Luciane Amaral, Lucas Amaral. Tem o Roberto. Daniel. Tem o Dan. Tem o Kenyon. Também tem o Tio Silvinho também. Também tem a Susy. Toda essa equipe maravilhosa. E não poderia esquecer, Samsung Galaxy S10. Já adquiri o meu. Adquira o seu também lá no nosso shopping. No quiosque do nosso shopping da Viseia de Menezes. Procura lá o meu amigo Vanderlei. Procura lá o Xande, o Estácio ou qualquer outro vendedor que eles vão te atender. Na sua compra do seu Samsung Galaxy S10, você vai ganhar um watch. Aquele relógio de lançamento top das galáxias. E para finalizar, minha amiga Livre da Aliança de Ouro. Olha só. Livre da Aliança de Ouro. Relógios, alianças, anéis, armações, óculos em geral. Aliança de Ouro Shopping Rio McKinney ou Norte Shopping. Procura lá os vendedores também lá. E a minha amiga Tati da Essential Perfumes. E a Cris super indica perfumes. Eu só compro da Essential Perfumes do nosso Shopping da Viseia de Menezes. Beleza? Então, beijo a todos vocês. Família, amo vocês. Julio, papai te ama. E a minha amiga Giovanni. Parabéns. Deus abençoe você nessa data super maravilhosa. Que essa data é repetida por muitos e muitos anos. Que você consiga alcançar todos os seus sonhos, metas e objetivos. Parabéns. Sucesso. Deus abençoe você. Filhos e família. E não esqueçam. Quer comprar sua moto? Financiamento. A vista. As melhores maneiras. Vai lá na Alge Motos da Viseia de Menezes. Procura o Giovanni. Procura a Mari. Procura aquele que tem de maravilhosos que vão estar lá com vocês. Moto é Honda. Honda é Alge. Alge Motos. Bezerra de Menezes. Beleza? Então, valeu. Cuida. Abraço. 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 Abraço.